É, meu amigo, Flamengo que tem, nos últimos dias, né, se viu muito ainda no debate do tema Gabriel Barbosa, do tema Gabigol, da suspensão da questão do antidope, mas precisa agora focar tanto, né, o seu treinador, o seu elenco para essa final, para esse primeiro jogo de sábado, né, meu amigo? Fala, Camilinha, boa noite, Ed, Bené, Conrado. Camilinha, é verdade, assim, hoje o assunto do Gabigol ainda tem dominado o noticiário rubro-negro, agora à noite foi publicado o acórdão da decisão que o puniu, né, que instituiu essa punição, que o mantém em suspenso até abril do ano que vem, então agora os advogados começam a preparar o recurso, eu até conversando com um amigo meu, advogado, garoto que estou comigo na faculdade, eu falei, vem cá, meu irmão, e agora, como é que é esse processo? É rápido? É imediato? E aí ele falou, não, Fred, isso aqui não é miojo, não, cara, não é instantâneo assim, não. Então, vem um documento em outro idioma, você tem que traduzir tudo isso para depois sim, você entrar com o pedido. Então, a tendência, pelo que eu apurei também junto à fontes, é que o recurso e o efeito suspensivo que a defesa do Gabigol irá pedir aconteça somente na semana que vem. Então, esse assunto de Gabigol hoje não tem mais muita novidade, a Centro Sul Flamengo não terá uma boa notícia no final de semana, nem durante essa semana provavelmente, porque a defesa ainda prepara o efeito suspensivo e depois ainda você requer um tempo ainda da questão da apreciação desse pedido, se ele vai ser acatado ou não e a posterior marcação do julgamento que avaliará o recurso da defesa do Gabigol para ver se a defesa conseguirá ou não a absorvição do jogador, Camirinha. Quer falar de bola até a segunda final? Bora, bora falar de bola, bora falar de decisão, porque o primeiro jogo é sábado, né?